Nesse dia 22 a gente vai estar realizando uma ação no bairro Boa Esperança. Então nós vamos sair aqui da unidade para ir para mais perto da população e nós vamos estar ofertando consultas médicas, solicitação de mamografias e o exame preventivo de câncer de colo de útero. Nosso objetivo é atender em torno de 50, 70 mulheres, né? Aproveitando aí que nós vamos estar mais perto das pessoas ainda. Algumas pessoas às vezes reclamam que a unidade está longe, que fica difícil para vir, às vezes durante a semana. O horário de funcionamento da unidade coincide com o horário de trabalho. Então por isso a gente vai estar realizando essa ação lá no bairro Boa Esperança e no sábado também, porque aí quem estiver de folga ou saindo do trabalho no período da tarde vai poder ir lá e realizar suas consultas e exames. Aproveitando e falando em mamografia, vamos fazer algum tira dúvida com as nossas telespectadoras. A mamografia, ela é de rotina em mulheres e deve ser feita a partir de qual idade mais ou menos? A recomendação atual é que as mulheres a partir de 50 anos façam a mamografia de 2 em 2 anos se não tiver nenhum exame alterado. Se houver alguma alteração, aí pode ser recomendado um intervalo diferente entre os exames. E para aquelas que tem caso na família de câncer de mama em parentes de primeiro grau, a partir dos 35 anos de idade já deve iniciar essa rotina de realizar o exame. Falando em câncer de mama também, quais são os sintomas dele? Isso varia muito, né? Normalmente o que as mulheres precisam ficar atentas? Há alterações do formato da mama e se há algum nódulo ali. Então a palpação de nódulos na axila, na mama, pode ser um sintoma que precisa ser avaliado. Há alterações no formato da mama na pele, às vezes alguma secreção pelo mamilo, seja com característica de sangue, pulso ou mesmo uma secreção transparente, são sinais de alerta que precisam ser investigados. É algo genético? E se for genético, elas precisam fazer algum teste genético para detectar antes? Não existe essa recomendação, né? De que faça esse teste genético. É uma opção que a gente não tem disponível pelo SUS também. Quando a mulher tem casos na família, ela já apresenta um fator de risco maior para desenvolver o câncer. E aí ela precisa realizar o exame de rotina a partir dos 35 anos. Então esse acompanhamento começa um pouco mais jovem, porque essa mulher tem mais chance de adoecer. Existe alguma predisposição assim para que ele possa surgir? Por exemplo, prótese de silicone. A prótese de silicone, ela vem sendo associada ao linfoma, né? Que é um outro tipo de câncer. E são casos raros também, né? Tanto que os cirurgiões recomendam e é algo um pouco novo, que ainda está sendo pesquisado. E é raro também mulheres que desenvolvem a doença do silicone. Mas não tem nada ainda que comprove a associação da prótese com o câncer de mama. Você falou a respeito dos sintomas. Existe alguma possibilidade da mulher ter câncer de mama e não apresentar esses sintomas? Tem sim, nos estágios iniciais da doença. Tanto que alguns nódulos, por exemplo, eles não chegam a ser palpáveis. Eles vão ser descobertos somente por meio do exame. Às vezes uma ultrassom ou então a mamografia. Então, assim, a mulher precisa ter atenção ao corpo, as mudanças ao corpo. Mas mesmo que ela não tenha percebido nenhuma diferença, ela precisa realizar os exames de rotina. Porque nos estágios mais iniciais, é difícil de se identificar algum sintoma, alguma alteração que possa ser percebida pela mulher. O exemplo, por exemplo, a reposição hormonal pode causar câncer? A reposição hormonal é um fator de risco, sim, para o câncer de mama. Mas ela não está contraindicada. Precisa ser avaliado caso a caso. Não tem como a gente dizer que toda mulher vai desenvolver câncer, ou que toda mulher deve ou precisa fazer reposição hormonal. Isso aí vem de uma avaliação individual, de acordo com os sintomas que essa mulher apresenta, a história familiar dela, para recomendar o melhor em cada caso. E a questão do anticoncepcional? O anticoncepcional não tem nenhuma associação ligada ao câncer de mama. Aproveito para reforçar o convite, para que as mulheres que estão aí com as suas consultas atrasadas, o exame preventivo de câncer de colo de útero e até mesmo a mamografia, que possam aproveitar esse momento, esse sábado, em que nós vamos estar lá das 8 às 16 horas, realizando os atendimentos, para ficar em dia com a sua saúde. A gente reforça que no caso do câncer de colo de útero, especialmente as mulheres de 25 a 64 anos, que não realizam o exame há mais de 3 anos. Porque se você fica um tempo muito prolongado sem realizar o exame, aumenta o risco de você ter alguma alteração e o câncer de colo de útero não apresenta sintomas. Quando a mulher apresenta sintomas, normalmente a doença já está no estágio mais avançado. Então a gente precisa ter essa rotina também, de prevenir o câncer de colo de útero, já que o exame da panicolau é a única forma que a gente tem de diagnosticar e prevenir a doença nos seus estágios iniciais. Então eu reforço o convite, nós vamos estar solicitando a mamografia também, o médico vai estar atendendo, realizando consultas médicas de rotina, de repente se essa mulher tiver alguma queixa e precisar se consultar, ela pode estar indo lá, se ela só quiser passar por uma consulta de rotina também, ela pode estar nos procurando, nós vamos estar ali no bairro Boa Esperança, rua Minas Gerais, no antigo mercado da Eleusa, que fica ao lado do parquinho, ali no bairro. É uma localização bem fácil de achar, está ali próximo a creche, próximo a drogaria Boa Esperança também, então vai estar bem fácil ali de nos encontrar e a gente pede que aproveite essa oportunidade, das 8 às 16 horas. Lembrando que é tudo feito pelo SUS e é gratuito. Sim, todos os exames, consultas, tudo gratuito e ofertado pelo SUS. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma